Olha aí, olha essa aí Olha só o que vai acontecer Tá preparado pra rir rapaziada O senhor tem casa Preste atenção, a garotada Preste atenção Dá uma forcinha aí, vamos dar uma treinada dele no cabo de guerra Não dá pra ele não, meu Não, mas ele não vai fazer força não Vai só treinar, só treinar Vamos fazer o seguinte Às vezes não tem nada a ver, bicho Às vezes um pequenininho como esse aqui Que não é nada, olha o tamanho dessa porcaria Pode ganhar dele Pode dizer, pode dizer Mas você não é de nada mesmo Olha só o que vai acontecer Tá preparado pra rir rapaziada Se vocês conseguirem passar da faixa, eu dou 50 conto cada um 50 reais cada um Beleza aí? Vamos lá então Pelo menos os caras vão fazer força aí pra você Olha só o que vai acontecer Não largue, vamos lá, forte aí Atenção, vem mais, vem mais, vem mais Tem que ser bem perto pra poder Pô rapaz, você esquece tudo que eu te ensino Não, calma Você tem que começar aqui perto pra dar distância Relaxa É o preparador técnico, é o preparador técnico Vou treinar outro, vou trazer o... Não é ele ou você? Não é ele, espera aí, quando eu mandar, tá? Atenção, começou, vamos lá, vai, vai Vai ser doente, vamos aí, meu Vai, preste atenção no que vai acontecer Vai, vai, vamos lá, isso aqui Isso aqui tá bom, ó Aqui ó, a batatona aqui, meu Beleza, vamos lá Vai, 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 vai Telefone, telefone, telefone Telefone, telefone Alô, mano, quem é? Alô, mano Que sacanagem, bicho Que sacanagem Calma, calma, calma Você aqui é campeão brasileiro, bicho Tem cinquentinha cada um se conseguir trazer pra cada lado Toca o celular, o cara larga a corda e vai atender Postado, cinquentinha aí, vamos lá Vai apanhar, vai apanhar Não, desconto de você depois, né, meu Vamos lá, hein Atenção, hein Vamos lá, atenção Pode valer Começando, começando, começando Vai, salão, vai, salão Vai, salão Vai, salão Vigi Maria, os caras é bom, hein Os caras é bom, hein É esse treino que eu precisava Vai, salão, vai, salão Vai, 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 salão Ai, meu Deus do céu Vai, salão Ó, meu cinquentinha, salão Segura, salão O celular, o celular, o celular O celular, o celular O celular, o celular Olha o amor Quem é, quem é, quem é Quem é, vem cá, vem aqui Ai, maravilhoso Calma aí, calma aí Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Não fui, eu, fui Deu Jiu-Jitsu Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Segura aqui, meu namorador Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Maravilhoso Tem que motivar pra ele fazer força Se vocês conseguirem trazer ele pra cada faixa Eu dou cinquentinha pra cada um aí Cinquentinha Cinquentinha, uma boa, hein Cinquentinha uma hora dessa aí, meu Vocês vão ver o que vai acontecer nessa pegadinha O cara é campeão, hein, meu? Vai pra cá, vai pra cá Vocês vão ver o que vai acontecer Vamos lá, atenção, hein? Vamos lá, atenção Começou, começou, começou Vai, vai, Celão, vai, Celão Vixe de maria, os caras são bons, hein? E já, olha o de trás, vai sair as tripas pela boca Nossa senhora, vai, Celão Vai, Celão, vai, meu Olha o campeonato, cara Olha o telefone, olha o telefone Telefone, olha o telefone Telefone, olha o telefone Minha namorada Minha namorada, calma aí Calma aí, calma aí Saiu? Pode dar o dinheiro, hein? Que dinheiro? Que dinheiro? Você perdeu, pô? Calma aí, pô Pega ele, pô Que conclusão, pô Olha o cara de papanha, meu Igual de apanha, né? É o seguinte, o meu atleta aqui Ele é campeão, como eu já disse, brasileiro de cabo de força E ele vai no Chile agora, né? São três São três Vai disputar o campeonato mundial de cabo de força, meu É um orgulho para uma brasileira, é ou não é? Tem um campeão mundial, né? Viu o popó brilhando aí, ó? Olha só, olha só Agora pode ser que ele brilhe também, é ou não é? Então eu queria que você desse a sua força aí que nós estamos treinando aqui Se você puder fazer força com ele aí, só para testar a força Olha só o que vai acontecer Será que vocês conseguem trazer o campeão? Olha só o que vai acontecer Vai dele, né? Vai dele, né? Esse aqui, bicho, você está magro, hein, bicho Deus do céu Ô meu, o que é que está acontecendo? Está fraco pra caramba, bicho Olha aí, ó Mas vai no embalo dos dois aqui, né? Preste bem atenção nesses três Olha esses três Se vocês conseguirem trazer meu campeão para cá, dou cinquentinha cada um Aí, ó É isso que eu quero 150 a paula Bora, vai, vamos lá, hein, campeão Vamos lá, hein, campeão Vamos lá, hein, vamos lá Fica mais pra cá, mais pra cá Atenção, quando eu mandar, força, hein, tá? Atenção Começou Olha só, olha só Vamos, Salão, vamos, Salão Preste atenção, preste atenção Vai, Salão Olha o campeonato, bicho Lembra do campeonato, Salão Olha o título, Salão Olha o telefone Olha o telefone Olha o telefone Alô, quem é? O cara vai em cima do Ele diz que é do pacão, bicho Ai, que maravilha Calma, calma Sensacional, sensacional Se você conseguir trazer meu campeão para cá, cinquentinha cada um aí É muito bem bolada, é muito bem bolada Bem sacada essa pegadinha Mas tem um clima entre os dois aí, ô, aí, grano meu Olha só, olha agora, olha agora, olha agora Amizade Olha agora o que vai acontecer, ó Vamos lá, vem cá, vem mais pra cá Depois dessa pegadinha, vem aí Você? Uma pegadinha sensacional Vai pra cá, Henrique Sensacional, bem bolada Mais perto dos dois aí Vocês vão ver É pra morrer, Henrique Eu disse que eu ia fazer um programa pra vocês rirem muito Hoje, nessa segunda-feira, vocês vão rir muito Já, começou, começou Vai, Salão, vai, Salão Olha o campeonato, Salão Olha o título, Salão, vamos, Salão Vamos, Salão, vai Puxa, Salão Vai, Salão, vai, Salão Ai, ai, meu Deus do céu Olha o celular 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 Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha Olha, olha, olha